Nós adoramos ter eles como companhia, aliás, são titulados como nosso melhor amigo, e não é à toa que recebem o tal título. Eles são lindos, dóceis, estilosos e agressivos, mas isso não significa que eles são bipolares. Conheça agora as 12 coisas que você deveria saber sobre o seu cachorro. Os cachorros entendem o que o dono fala, mais precisamente o tom e o gesto de uma ordem, podendo ser um tom mais forte ou um tom mais suave, mas lembrando que eles só respeitam os seus donos. Os filhotes caninos nascem cegos e surdos. Além dessas fofuras nascerem cegos e surdos, nascem também sem os dentes. Ao longo do tempo, eles vão desenvolvendo a visão, a audição e os seus dentinhos vão crescendo. Cada ano humano equivale a 7 anos dos cachorros. A título de comparação, isso é muito usado, mas lembrando que é apenas uma média, pois existem variações de raças, por exemplo. O olfato deles é muito mais apurado que o nosso. Isso significa que o seu cão consegue sentir cheiro que nós nem imaginamos. Isso porque nosso olfato possui 5 milhões de receptores, já os caninos possuem 300 milhões. É muito cheiro. Além do olfato apurado, eles possuem uma excelente audição. Assim, eles conseguem ouvir coisas que não conseguimos. Cães também podem ter depressão. Muitas doenças caninas são similares à nossa. A depressão é uma delas. Os cachorros que ficam muito tempo sozinhos e não possuem suas horas de atenção e lazer, são mais vulneráveis à depressão. Os sintomas da depressão podem ser vistos, por exemplo, quando alteram seu ânimo conforme a mudança de estações. Eles podem se apaixonar. O hormônio do amor, o citocina, faz com que seu cachorro ame você loucamente. Esse mesmo hormônio é responsável pela interação com outros cachorros e humanos ao redor, fazendo assim com que se apaixonem. Eles suam pelas patas. Os cachorros possuem glândulas sudoríparas embaixo de suas patas. Ou seja, é por ali que eles suam. Além disso, eles conseguem eliminar o calor pela boca. Por isso, aquela língua toda pra fora quando está muito quente. Pois é desse jeito que eles se refrescam. Eles possuem impressões digitais únicas, no nariz. Na verdade, são as ruguinhas no seu nariz. Essas ruguinhas são únicas entre os cães. Nenhum cão tem rugas iguais, igualzinho as nossas digitais. Esse barulho, que pode trazer paz para nós, pode ser um incômodo para nossos amigos. Isso por causa de sua audição muito mais apurada que a nossa. E pode piorar. Barulho de trovões e fogos de artifícios podem deixar eles aflitos e com muito medo. Pois se o barulho já é alto para nós, imagina para eles. Chocolate pode matar o seu cachorro. Sim, chocolate é muito tóxico para seu cachorro. O componente encontrado no chocolate, que faz mal a eles, é chamado de teobromina. Esse componente varia de chocolate para chocolate. Mas na dúvida, nunca dê chocolate ao seu cão. Alimentos que fazem mal aos cachorros. Além do chocolate, existem alguns alimentos que podem prejudicar a saúde do seu bichinho. Mas tudo isso vai de cachorro para cachorro. O abacate contém persim, substância tóxica aos animais, inclusive para o cão. Além desses, temos o álcool, a cebola, o alho, café e alguns chás. Leites e derivados. Nesse caso, varia muito dentre os cachorros. Mas lembre-se, converse com seu veterinário e não exagere. Alimentos que são permitidos e indicados. Esses alimentos que são permitidos não excluem a necessidade de carne ou ração. Apenas servem para complementar a saúde do seu cão, como vitaminas, por exemplo. Dentre eles, temos as frutas, como banana, manga, sem um caroço, a melancia, sem um caroço e pouquinho, goiaba, caqui, amora e morango. Pouca quantidade. Chegamos ao fim. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Ah, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber mais curiosidades. Até mais. Tchau. 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 Tchau.